É, Douglas, você me prometeu mundos e fundos, fez eu engravidar de você, agora a criança tá quase nascendo e você não aparece, Douglas? Faz sua voz, meu bebê. Eu vou pintar aí na tua área, vou aí na tua porta e vou levar a criança. É, Douglas, é isso mesmo, Douglas. Você me dizia que me amava, me beijava, dizia que meu beijo era bom. Aí agora comigo é a vida, você some, Douglas? Ah, não, meu bebê, não vai sumir não, porque eu tô apaixonada por você, meu bebê. Eu deixei nenhum filho seu, sabe por quê, Douglas? Porque eu me apaixonei por você, Douglas. Pega a visão, Douglas. Tô te esperando, meu bebê. Vê se não demora, Douglas, vê se não demora, meu bebê. Aí você vai gostar muito do seu filho, Douglas. Vai parecer comigo, Douglas. É lindo. Vai parecer um pouquinho com você também, Douglas, porque você não é feio, não. Mas vai parecer mais que minha, meu bebê. Mas eu sei que você vai se apaixonar por essa criança. Vai sim, Douglas. Ai, Douglas. Nós vamos ser muito felizes. Vamos ser muito felizes com o nosso filho, Douglas. Desaparece, tá, meu bebê? Tô te esperando. Te amo. Tchau. 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 Tchau.